Tirinha da História, 8 de maio. Hoje é Dia Nacional do Turismo, uma atividade cada vez mais ameaçada diante da crise na saúde pública. Devemos repensar, depois da pandemia, como ficará a atividade turística no mundo. Em 1945, estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro a primeira peça do Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro é uma experiência exitosa, colocada em prática por Abdias Nascimento. Abdias Nascimento, que foi um ativista, um intelectual, senador da República e o primeiro secretário de políticas de promoção da igualdade racial do Brasil, no Rio de Janeiro. Em 1996, a África do Sul aprovou a sua nova Constituição. Em 2014, morreu Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, o intérprete inigualável de Arrastão, no Festival Internacional da Canção. Jair Rodrigues, compositor, cantor, sambista brasileiro. Hoje é o Dia Internacional da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é uma organização humanitária internacional, cujo objetivo principal é cuidar da saúde, cuidar da vida das pessoas, guardando o máximo possível de neutralidade e de não pertencimento a qualquer Estado. A Cruz Vermelha tem sede em Genebra e hoje tem mais de 97 milhões de voluntários. A Cruz Vermelha atendeu, entre março e abril, agora no Brasil, por conta da crise do coronavírus, mais de 50 mil pessoas e está atuando na África no combate ao Covid-19. A Cruz Vermelha é uma organização humanitária internacional, cujo objetivo principal é cuidar da saúde, 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 cuidar da saúde. A Cruz Vermelha é uma organização humanitária internacional, cujo objetivo principal é cuidar da saúde, cuidar da saúde, cuidar da saúde, cuidar da saúde.